Oi meus queridos alunos hoje dia 29 de abril quarta-feira em história nós vamos dar continuidade a nossos estudos sobre imigrações e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre imigrantes do Brasil na atualidade isso mesmo antes de começar eu quero que vocês vão lá nos comentários e vocês coloquem presente estão acompanhando a aula tá certo para tia saber que você está acompanhando então vamos lá nosso nosso país nós sabemos que todos os dias recebe vários imigrantes recebe um grande número de imigrantes tá esses imigrantes eles vêm em busca de melhor condições de vida de melhoria de vida certo há também as pessoas que a gente chama de refugiados isso mesmo refugiados tia o que que é refugiado são aquelas pessoas que vem é dos seus países de origem para o Brasil procurar refúgio né eles vêm em busca de proteção porque eles estão fugindo de guerras e de conflitos políticos crises políticas do Brasil é do país deles então eles vêm para o Brasil em busca de refúgio eles vêm busca de um novo lar para fugir dessas guerras e dessas crises políticas do que acontecem nos países deles nos países de onde eles vieram certo então os venezuelanos os sírios e os africanos são exemplos de povos que sofrem com com isso né que estão passando por dificuldades então os venezuelanos e os eles sofrem com a grave crise econômica com com desemprego com a fome então eles têm deixado a sua terra natal e estão estão vindo procurar refúgio aqui no nosso país não só no nosso país né mas é como em outros países também então quando a gente tá lá na 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 avenida ali na Pinheiro Machado na São Sebastião é muito comum né ver essas pessoas refugiadas esses venezuelanos eles estão ali pedindo ajuda porque eles são refugiados eles estão em busca de proteção e de um lar né E aí quando eles chegam aqui eles enfrentam bastante dificuldades como vocês podem perceber lá no sinal eles ficam pedindo ajuda né dinheiro para comprar comida então esse é um exemplo alguns países também do continente africano estão vivenciando guerras né tem vivenciado vivenciado guerras e também algumas pessoas desses locais têm chegado ao Brasil em busca dessa proteção desse refúgio tá o Brasil ele também recebe um grande número de imigrantes vindos da Síria esses imigrantes eles fogem das dificuldades que são enfrentadas pelas guerras civis no país deles mas tia o que é que a guerra civil guerra civil são conflitos são conflitos que acontecem dentro de grupos de um mesmo país isso é que a guerra civil são conflitos que acontecem entre entre grupos de um mesmo país essa guerra civil tá então esses refugiados eles vêm para o Brasil em busca dessa proteção desse novo lá quando eu quando eu utilizo o termo refúgio quer dizer lugar que oferece abrigo e proteção então essas pessoas ela vem elas vem para o Brasil em busca dessa proteção desse lá tá elas vêm fugindo de muitas dificuldades enfrentadas por elas nos países de origem que elas em busca de uma vida melhor vem para o nosso país em busca dessa vida melhor fugindo de guerras tá de crise políticas e dentre outros outros aspectos outras características tá não só essas mas essas são das mais fortes a gente viu que migrar é um direito de todos todos têm o direito de migrar todas as pessoas têm o direito de migrar mas os governos de alguns países constroem é muralhas ou imensos os muros para evitar a entrada desses refugiados em seus países para impedir mesmo a entrada desses refugiados dentro do país no Brasil o Brasil ele dispõe de leis para proteger os imigrantes tá certo então ele então ele prevê o direito do trabalho o direito de de viver com a família de cultivar seus costumes certo mas mas esses refugiados tem de respeitar tem que respeitar as leis brasileiras tá para que eles possam ter acesso a esses direitos tá certo então então esses povos refugiados eles vêm para o nosso país em busca de tudo isso melhores condições de vida vem fugindo de guerras de crises políticas acontece é também dos brasileiros tá e morar em outro país aqui a gente não é não não tem guerras né mas existe aí outros fatores que fazem a gente sair do nosso país de origem em busca de melhores condições de vida em outro país no Brasil é muito recorrente as pessoas saírem do Brasil e irem para os Estados Unidos elas buscam lá nesse nesse novo país melhores condições de emprego boas condições de saúde de saúde de educação e ou e dentre outras características né então eles acontecem mais as pessoas saírem do Brasil e irem para os Estados Unidos tá então é acontece isso então hoje nós vamos ficar por aqui eu quero que vocês realizem a atividade da página 33 e da página 34 tá certo um beijo e até a próxima aula quero que vocês também realizem uma leitura mas é uma leitura mais aprofundada na página 32 e da página 33 para ajudar a fixar melhor o conteúdo tá bom nós vamos lá agora nós vamos lá nós 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 Obrigado.